É preciso, de repente e no momento, usar uma técnica diferente, é isso que está a acontecer, porque há muitas imprevisibilidades nesta obra. Mas depois desta grande operação cirúrgica a Coimbra, Coimbra vai ser uma cidade do futuro, mais cosmopolita e com um meio de transporte que já devia ter há muitos anos, mas que finalmente está a ter. E não é só aqui esta zona, depois iremos à Estação Velha, que ainda é velha, mas que vai ser uma estação central, intermodal, rejuvenescida de qualidade internacional, com um novo urbanismo a crescer à volta da mesma, com alta velocidade a passar em Coimbra. E meus amigos, com alta velocidade, com uma nova estação central intermodal moderna, desenhada por um arquiteto de renome mundial, o arquiteto Juan Bosquet. Como é que se chama? Gracieta Costa. E mora aqui perto? Sim, já há 30 e tal anos. E acho que esta praça ficou imensamente valorizada, foi um aproveitamento espetacular do que havia e realmente está muito bonita. É só o que eu posso dizer. Valeu a pena a espera? Ah, sim, valeu a pena, valeu a pena, de facto. E aqui, como é que se chama? Gracinda. Santa Ana Gracinda, o meio de transporte está ali, que é o sistema Metrobus. Conta a andar nele? Eu conto, se for viva, daqui até lá, e esqueça para o ano, vamos lá ver. Espero bem que sim, se dar um passeio até à serra. Como é que se chama a senhora? José Lucas. José Lucas? E sobre esta praça, o que é que diria ao fim destes meses todos de obras? Eu acho que está espetacular, acho que demorou foi muito tempo. Também mora aqui perto? Moro, moro aqui no bairro Norte de Matos. Também foi libertada aqui, também foi aberta à circulação aqui no viaduto, também dá mais jeito para quem lá mora? Era imprescindível. Aliás, eu não sei porquê cortaram tudo, porque faziam-se filas aqui de carro e penso que não havia necessidade. Ao fim destes meses todos, aqui no dia 25 de Abril, começamos a ver a luz ao fundo do túnel destas obras. É verdade, mas isto são obras complicadas, não é? É preciso ver que há muita coisa que há no subsolo, eles têm que escavar. As pessoas não têm muita paciência e, claro, precisam de andar de carro e andam sempre para correr, mas a verdade é que vendo bem as coisas, são obras que levam o seu tempo, não é? Nós passaremos a ter um aeroporto internacional 30 minutos a norte numa aldeia chamada Porto e passaremos a ter um aeroporto internacional 50 minutos a sul numa aldeia chamada Lisboa e nós seremos verdadeiramente o centro do país servido por dois aeroportos internacionais e estaremos no coração do país, no centro do país, entre as montanhas, o mar, numa grande região cada vez é mais metropolitana, também graças ao sistema do Metrobus e com o nosso grande hospital central universitário, agora unidade local de saúde, o maior e o melhor do país com as nossas fantásticas instituições do ensino superior, nomeadamente a nossa Universidade de Coimbra mas também o Instituto Politécnico, mas a Universidade que é património mundial nós temos tudo para sermos o Conselho com o mais rápido desenvolvimento do país.